Putaria nessa porra, puta que pariu Se tem bala eu fico louco e louco e doido nem me viu Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Se tem bala eu fico louco e louco e doido nem me viu Se tem bala eu fico louco e louco e doido nem me viu Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai puta que pariu Putaria, putaria, vai, puta que pariu Puta que pariu E aí DJ Lourinho, mais uma né Putaria nessa porra, puta que pariu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Tendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Putaria, putaria, vai puta que pariu Putaria, putaria, vai puta que pariu E aí DJ Lourinho, mais uma né? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado